Eu sou a Helena José Palmeiras, cheguei aqui para a Mostandinha faz uns 40 anos. Quando eu cheguei na Mostandinha, ela era a rua tudo empurratada, cheia de lama, cheia de mato, as casas eram a maioria de tábua, um povo muito pobre. E a gente vê essa situação, em poucas casas tinha água encanada, em muitas casas não tinha água encanada. E a gente vê essa situação, que eu como fazia parte da igreja católica, junto com umas irmãs que chegaram para cá. Tinha associação de moradores já, mas eu não participava da associação. Mas essas irmãs chegando para cá, empurraram aqui para a associação. E eu, junto com o Sr. Afrasmo, junto com as irmãs, a gente vê uns problemas que estavam muito na comunidade. Problemas de doença, tinha filariose, rancenise, elefantise. Elefantise é quando a gente quer que a perna está bem, a gente tem elefantise. Tinha muito rato, muita barata, muito lixo. E a gente vê uns problemas muito grandes, muita gente sofrendo, passando necessidade. Muitas crianças pálidas, muito sofrimento do povo. E a gente vê isso, juntamos a igreja, a ex-irmã, junto com a associação. E fomos fazer uma redificação para fazer o saneamento básico aqui na Mostardinha. Aí se organizamos e fizemos duas caminhadas, com a participação de toda a comunidade, como nas igrejas, como nos clubes de mãe. Em todas as entidades, a gente se reuniu e fez essa caminhada e levou ao poder público, pedindo o saneamento básico aqui na Mostardinha. Foi muita luta, não foi fácil, mas a gente, junto, levava ofício para um lugar, para outro, para outro, para o governo, para a prefeitura, para onde tinha lugar de poder público, a gente levava ofício, reivindicando o saneamento para a Mostardinha. Porque a filoriose era 10%, era muita gente filoriose naquela época. E a gente viu o que a gente vai fazer. É o saneamento. Só podia melhorar com o saneamento. Aí foi com essa luta, essa redificação, a gente, depois de muitos anos, a gente conseguiu, com a graça de Deus, em primeiro lugar, na prensa, conseguimos trazer o saneamento básico aqui na Mostardinha. e depois, junto com a associação, o Sr. Ofrado, que era o presidente da associação naquela época, ele, junto com a gente, o saneamento veio, mas não foi fácil, como eu disse, não foi fácil. Foi com muita luta. O saneamento veio e com o compromisso de quem? Na época de um prefeito, chamado João Paulo, que ele se comprometeu, se ganhasse, fazia o saneamento aqui. E ele ganhou e cumpriu o que prometeu, fez o saneamento. Não saiu tão bom, mas melhorou muito. Não saiu tão bom, porque ele sabe que fazer o saneamento num bairro como esse, como a Mostardinha, num lugar muito baixo, alagado, ali a beirinha era uma lagoa, aterrada. Aí, com a continuação, foi feito, mas com a continuação vai cedendo um pouquinho, porque o lugar é muito úmido. Mas melhorou bastante. Melhorou muito, porque aquela situação naquela época, agora é outra. Porque, além daquelas casas que estavam, todo dia que tinha, acabou, a prefeitura foi fazendo o saneamento, as casas que não tinham, o sanitário, eles colocaram o sanitário. E foi melhorando as casas das pessoas também. Na área da saúde, melhorou também um pouco a saúde, que vem posto para aqui para o bairro. Com o saneamento, veio um postozinho e melhorou a saúde das pessoas. E na educação também melhorou. A rua foi calçada, todas as ruas, e essa parte aqui da Mostardinha, do saneamento, foi toda calçada. E melhorou a situação, a situação da água também melhorou muito. Na época, tinha muita poeira, muito barro por aqui, muita poeira. E tinha muitas crianças com muito cansaço. Tinha muito cansaço, era parte de doença, né? E as mães sofriam muito com o sofrimento das crianças, vendo as crianças cansadas, e não tinha um atendimento médico necessário para as crianças. Agora, graças a Deus, melhorou, né? Foi organizada quadro por quadro, naquela época, junto com a participação da comunidade, o povo da comunidade estava também. Fazia reunião na rua para explicar como ia ser o saneamento. E tinha participação do povo da comunidade, quando tirava um representante de rua, que era para ficar tomando conta, fiscalizando as obras até sair, para sair umas obras mais melhores, mais feitas, bem feitas. Da comunidade, para poder fazer o trabalho, aí tinha participação da comunidade, para dar as suas opiniões, para o povo ficar tudo integrado, tudo dentro mesmo. O que estava fazendo, o povo ficar sabendo. teve reunião de conscientização para o povo, mostrando como era, como ia ser o esgoto. E a participação do povo era importante, porque se a gente viu que com a participação do povo, a gente viu que para dar continuidade ao trabalho, o esgoto feito, não foi fácil. E se não tivesse participado do povo, aí ia ser mais difícil. Começou a funcionar, mas com a continuidade, aí vai entupindo por causa da... O povo não tem o conhecimento de como administrar aquele esgoto dentro da sua casa, porque foi orientado, foi explicado, mas sabe que o povo não se importa. Aí, com a continuação, sempre está entupindo, entope muito o esgoto, aí vão chamar lá no escritório para me desentupir, quer dizer que porque falta assim, o povo mais orientado para poder administrar melhor esse esgoto. Tem a manutenção, tem a manutenção. Agora é muito precário ainda, porque o povo vai lá no escritório, às vezes demora para ir, tem gente que já disse que foi e não veio, e está precisando melhorar muito ainda. Precisa melhorar o esgoto, todo o saneamento, o calçamento também precisa melhorar, tem muito curado no calçamento. E o esgoto, tem muita gente que levou daquela caixa para a cana letra. Tem muita gente, eu já vi em muitas casas que fizeram essa ligação. Aí não pode funcionar bem, não é? Se está feita essa ligação, e as pessoas jogam coisa dentro também. Joga calça, joga motos, joga um monte de coisa dentro do esgoto, aí vai entupir. Agora mudou, porque agora a gente não está participando mais. Porque se não ficou uma reunião assim, uma vez por ano, duas vezes, com o povo, chamando o povo à prefeitura, para orientar, dar continuidade ao trabalho, saneamento. Não ficou isso aí, só se tivesse ficado algum trabalho assim. Mas não foi ficado. Aí sai gente daqui, vem outra, tem muita gente que não foi orientada. Como funciona, aí termina entupindo tudo. Hoje caiu um pouquinho, mas continuam. Continuam as lideranças se organizando, mas não está mais como naquela época não. Caiu um pouco. Aquela organização acabou. Porque tem uma liderança muito forte aqui na multidinha, que é a sua frase. Mas ele já está um pouquinho doente, meio cansado, e não está mais podendo se organizar assim. Aí caiu um pouco. Porque a sua frase era o cabeça que puxava tudo. Ele tinha muita força de mão montada assim para trabalhar, para ver o barulho da multidinha melhorar. Feito ele, junto com aquela irmã que chegou, era uma força muito forte. Aí então agora caiu um pouco, mas ainda tem a liderança. A frase eu me formava a liderança. Porque eu fui mesmo uma pessoa formada mais para a sua frase. Porque eu quando cheguei aqui, eu não conhecia nada de associação, de comunidade assim, de trabalhar social assim, eu não entendia de nada. E fui empurrada assim, por meio dessa irmã que eu falei, irmã Doracy, junto com o seu afrado. Aprendei tudo assim com o seu afrado. Era a primeira liderança aqui. Aliás, ele formou muita gente. Não fui eu só não, mas outras pessoas que foram formadas com o seu afrado. O papel da igreja católica aqui na multidinha foi muito grande. Porque quem se incentivou para melhorar, para fazer o saneamento aqui na multidinha, junto com o seu afrado, foi a igreja católica. Principalmente o padre Jaime junto com essa irmã Doracy. Foi a irmã quando chegou aqui na multidinha que viu esse problema de doença. Com todos os problemas da multidinha, aí ela começou logo a se organizar. E disse, vamos fazer uma comissão de luta pelo saneamento básico. Aí chamou as lideranças da comunidade, fez uma reunião e formou aquele grupo. Aí foi o padre que começou a lutar pelo saneamento. Foi o papel da igreja católica, foi muito grande aí nesse meio. E está incentivando, está em uma reunião, em outra, o padre mandando. E a gente, foi um papel muito importante. E agora, com mudança de padre, é um pouco. E aí